Neste lugar vou desenterrar um monstro de mágoa Magoa mas faço a genuflexão mais árdua À toa de joelhos nesta terra guerra aos céus Porque murcham as orquídeas nesta jarra Desta marmo devia nascer uma árvore Raiz de quem se foi porque há uma porta que se abre E esta foto não é nada Não há diálogo com ela, nela só vejo soldado Tem chovido e esta lama não perdoa Tudo isto destoa como a tua pessoa Nada do que diga soa Melhor que o silêncio que atordou Em nada boa seria a resposta se viesse Faltas-nos tu na proa, sabes? Mundo e visões distintas mas o exemplo daves Funcionava melhor que estas minhas palavras Que a nortada vai espalhar à sorte ao redor dessas campas Moradas finais de tanto indivíduo Tanta escolha, tanto karma, tantos encerrado ciclo Que só dá gente em cacos, parecemos vidro Por estranho que parece aos vivos que me refiro Todos secos como ramos Que trocamos por outros com igual destino E não é porque não regamos É porque o sal que nós carquemos só dá vida nos oceanos Há vasucos nestas faces, cicatrizes, todos cristo Cancerígenos, remorços, chicotadas e desisto Mas vivemos uma existência a fingir Se for verdade que só na morte encontramos o paraíso Contrasta com o que sinto como sempre Mas aqui a minha dor é semelhante Sofremos em couro virados para dentro Mas a ausência de alguém aproxima-nos num todo Sem dúvida esta é a mais cabal certeza Seremos um dia ao espaço que não há quem preencha Filosofia para fugir à tristeza Que paira na aura das sombras vestidas com roupa preta Somos todos diferentes, somos todos iguais Somos todos diferentes, somos todos iguais Temos estar bem, mas todos temos saudades de alguém Somos todos diferentes, somos todos iguais Somos todos diferentes, somos todos iguais Temos estar bem, mas todos temos saudades de alguém Queremos estar bem, mas temos saudades de alguém 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 Temos uma resposta Temos saudades de alguém